Fala, Fredão! Fala, Jéssica! Tudo bem com vocês? Galera, olha a gente aqui de novo! É, nós aqui trabalhando reino protista hoje. Ei, já se inscreveu no canal? Se inscreve aqui, curta esse vídeo, comenta lá. Eu quero ver como você está desenvolvendo, eu quero te acompanhar mais de pé, quero ver o seu desenvolvimento, beleza? O que é de biologia? O Bilbil sabe, então vem pra cá e roda essa vinheta! Galera, hoje vamos trabalhar aqui reino protista, o reino que mais me alegra, porque muitas mudanças nesse cara tivemos aí ao longo desses anos, beleza? Óbvio, não entenda mudança assim, ah, de ontem pra hoje. Lógico que não, já tem algum tempo isso, né? Agora é o tempo recente que a gente fala, beleza? O reino protista inclui um grupo de organismos que se caracterizam por ser eucariontes, unicelulares, heterótrofos, só que aeróbicos, e autótrofos fotossintetizados, beleza? A maioria desses caras são aquáticos, fechado? Tranquilo? A gente vai classificar esses caras em algas e protozoários. As algas, antes eram classificadas as algas unicelulares, né? Esses carinhas aqui são unicelulares e apresentam pigmentos fotossintéticos. Por isso que eles eram classificados como vegetais anteriormente. Só que hoje a gente já, com o desenvolvimento da genética, descobrimos essas características genéticas deles mais próximas do que a dos protozoários. Ô, descobrimos que isso vai tornar as algas mais próximas dos protozoários do que dos vegetais. Ô meu Deus, tá onde com a cabeça, viu, viu? Então, hoje a gente traz as algas pra cá. Beleza isso? Tranquilo? Então, reino protista inclui algas e protozoários, né? Os protozoários são unicelulares e heterótrofos. E esses caras são classificados de acordo com o mecanismo de locomoção. Beleza isso? Tranquilo? Então, eles podem ser, por exemplo, ciliófora, flagelata, sarkodina. Tem alguns exemplos desses carinhas aí. O que eu quero focar hoje são algumas estruturas desse cara. Quais são as estruturas? Primeiro, cílios e flagelos, que a gente já tá craque, sabemos muito disso, que cílios e flagelos são responsáveis pela locomoção. Eita, olha pra cá. E o vaculo pulsátil. O vaculo pulsátil, a principal função dele é o controle osmótico. E o que é o controle osmótico? Nada mais é do que controlar a quantidade de água que esse cara vai apresentar aí dentro da célula. Ele controla a quantidade de água dentro da célula, jogando pra fora o excesso. Só que nesse mecanismo dele jogar pra fora, isso gera um jato, uma propulsão em forma de jato. Então, já pensou? Ele faz aqui, ó. Encheu de água e... Então, ele tá se deslocando no sentido contrário. É como se ele pegasse essa água e enchesse aqui. Hadouken, Hadouken, Roryuken. Foi ou não foi? Então, esse mecanismozinho aí. Fácil ou difícil isso? Jato propulsão. Macronúcleo e micronúcleo são estruturas nucleares, né? Onde tem lá o material genético, sendo o principal o macronúcleo. Agora, olha essa estrutura aqui. O suco faríngeo é o suco coral. É por aqui que vai ocorrer a entrada de recursos, a entrada de nutrientes. É como se fosse a boquinha dele. Entrou, o recurso vai estar aqui dentro. Do vaculo digestivo. Ocorre a digestão, os isossomos atuam. Vai ocorrer aquela paradinha lá da digestão. Vai aproveitar o que é importante. O que não é, ele joga para fora, formando a estrutura de citopígio. E aí faz o cocôzinho dele. Fechado? Deu para entender essa parada? Tranquilo, rapidinho, gostosinho, protozoário para a gente. Deu para entender? Então, se liga aqui, porque de biologia o Bilbil sabe. Se inscreve no canal, curta esse vídeo e espalha para a galera. Vem com a gente!